Começa agora, Psicoevangelizando, uma aliança da boa nova de Jesus com os conceitos da psicologia. Apresentação, Deusa Sabu e Guiomar Santana. Espiritismo, especial Vibrando pelo Meio Ambiente. Isso mesmo, Psicoevangelizando desta segunda-feira, dia 3 de junho de 2019, também participando do especial Vibrando pelo Meio Ambiente. E aí, Deusa, bom dia. Bom dia, Guiomar, bom dia pra você que tá aí. Gente, hoje, hein? Segundona, começando e conchuvona. Jesus amado, vamos lá. Estamos aqui e o nosso versículo de hoje, Jesus disse, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Se a gente for atualizar o versículo, no Instagram do Mateus, no dia seguinte, tava assim, hashtag, partiu, segui Jesus. É isso aí, nosso versículo de hoje. Mas antes de nós começarmos, de fazermos as nossas reflexões sobre o versículo, sobre o chamamento de Jesus, participando do nosso especial aí, Vibrando pelo Meio Ambiente, nós vamos chamar o Adilson Ferreira, que vai fazer uma vibração linda. Vamos lá, vamos acompanhá-lo. Vibrações para o Planeta Terra Pensemos bem, habitamos um planeta especial, o Planeta Terra. É a nossa casa. É aqui que temos a oportunidade bendita de crescermos, de evoluirmos, de estarmos nos aproximando daqueles com os quais ainda temos contas a ajustar. E essa casa é tão maravilhosa, essa casa é tão especial, que precisamos aprender a cuidar dela. Quanto mais crescermos, quanto mais evoluirmos, melhores condições o nosso próprio planeta terá, porque aprenderemos a tratá-la da mesma forma que tratamos, aquela casa que nos abriga. No início da nossa caminhada, quando não tínhamos consciência das melhores coisas, quando nos faltava um entendimento de beleza, de harmonia, a nossa casa, onde habitávamos, era uma casa triste, feia. Fomos evoluindo, crescendo. A nossa casa foi se embelezando, tendo melhores condições. Vamos crescendo mais, e ela sempre melhorando. Planeta Terra é a nossa maior casa, na qual nos encontramos. Crescemos, evoluímos, aprendemos, e vamos tratar como bons hóspedes. Desta Terra, tratá-la com todo carinho. Mas não é só na parte material, na beleza exterior. Precisamos cuidar da Terra, através das nossas melhores vibrações de amor. Dos nossos melhores trabalhos, em busca da paz e da harmonia. Ter uma Terra em paz. Uma Terra cada vez mais habitável. Uma Terra com cada vez mais harmonia entre seus habitantes. É trabalho de todos nós. Trabalho de cada um de nós. Trabalhemos. Trabalhemos pelo bem da nossa casa. E tratar bem da nossa casa, já estamos aprendendo, através de tudo aquilo que a nossa causa, a causa espírita, nos ensina. Vibremos pela paz na Terra. Vibrações para o planeta Terra Ai, que delícia! Vocês viram as imagens maravilhosas, né? Conta um pouquinho para quem está ouvindo só pelo rádio. Ah, então, você que está aí no rádio, durante a vibração, em paralelo à fala do nosso querido Adilson, passavam imagens, eram projetadas imagens do planeta, de flores, de pássaros, da vida no planeta Terra, né? Mostrando vários espaços do nosso planeta. Muito lindas as imagens, né? Sensacionais. Muito bacana. Você que está no rádio, depois dá uma olhadinha na nossa página, né? É, depois tem o... Estamos pelo site da TV, mas futuramente, de repente, pelo YouTube. Ah, então. Muito bonita as imagens. Mas quem ouve rádio tem tanta criatividade, né? Já vai começar... Exatamente, vai pensando aí nas flores bonitas, nos pássaros. Olha só, você que está aí acordando, pegou o bonde andando, né? Bom dia, com licença, estamos chegando para falar de Jesus, para falar do nosso versículo de hoje, Marcos 2,14. Quando Jesus encontra Levi, Levi estava lá, nas suas atividades, e aí Jesus se aproxima e diz para ele, Segue-me! E ele larga tudo e segue Jesus. Então, o nosso versículo de hoje é quando Jesus diz, Segue-me! E ele se levantou e o seguiu. E aí eu estava brincando aqui com a Guilmar, que se nós fôssemos atualizar esse versículo, e Levi foi batizado como Mateus. Então, ele se tornou um dos discípulos de Jesus. Eu estava brincando com a Guilmar, se nós fôssemos atualizar, então seria mais ou menos assim. No dia seguinte, nas redes sociais do Mateus, estaria assim, Hashtag Partiu Seguir Jesus. E aí, o nosso convite. Você tem seguido Jesus? E pensando que hoje nós estamos fazendo esse especial aqui na TV, vibrando pelo planeta, pelo meio ambiente, você está seguindo Jesus nessa colaboração de construir um planeta melhor? Eu não sei se você prestou bem atenção nas vibrações do Adilson, mas lá no meio da vibração, ele disse assim, já perto do finalzinho, ele disse assim, vibrar pelo planeta, contribuir com a paz no mundo, é contribuir com o pensamento. Que coisa bacana, né? Porque às vezes a gente só pensa na questão prática. Então, como que você pode contribuir com o pensamento? André Luiz, no livro Libertação, na página 75, ele diz assim, onde você coloca o seu pensamento, é aí que se desenvolve toda a sua vida. Olha que coisa fantástica. Então, se o seu pensamento é matéria, e você quer contribuir com o meio ambiente, para construir uma psicosfera planetária melhor, começa a enviar bons pensamentos. Plasmar coisas boas, não é? Muito bom. Nosso versículo de hoje, né, Guilmar? Exatamente. Segue-me. Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Exatamente. Está lá em Marcos 2, 14. E aí, você tem ouvido o chamado de Jesus? E você está seguindo Jesus? Olha só, vamos conversar direitinho? Porque pode ser que você ouve e pense assim, ah, tá, Deusa, mas escuta. O Mateus ouviu Jesus, segue-me, largou tudo e foi. Então, você está querendo dizer que é para eu largar tudo, e começar a sair por aí nas ruas da minha cidade, nas praças, pregando. Não necessariamente. Ok? Você pode seguir Jesus agora. O que você está pensando? Esse seu pensamento é compatível com alguém que está seguindo Jesus? Então, muda o pensamento. Na hora que você muda, você começou a seguir Jesus. Eu ouvi uma reportagem, uma reportagem não, uma entrevista uma vez, do Roberto Carlos. E aí, ele estava falando que ele protege muito os animais, que ele desvia até das formigas, né? É legal isso, né? Aí, quando eu vi, no dia da entrevista que eu estava assistindo, eu achei demais da conta, né? Eu pensei assim, ave maria, até das formigas desviadas, a licença, menos, né? Não estou nessa evolução toda, não. Gente, vocês acreditam que agora, quando eu vejo formiga, quando eu vejo, né? Porque às vezes você já pisou, né? Sim. Mas quando eu vejo a formiga, eu, opa, dou uma desviada. Olha que legal. Criaturas de Deus, todos. Que interessante, não é? E tem gente que tem medo da barata, né? Eu não tenho medo da barata. Então, eu vejo barata, aí eu não dizia, eu sou assassina de baratas. Então, eu preciso treinar isso, né? Assim, todos os animais, todos os bichos, todos os insetos, toda a natureza tem uma utilidade. Então, certamente, a barata deve ter a dela. Vamos pular essa parte, em nome de Jesus, né? Muito bem. Você está seguindo Jesus. E aí, Guilherme, como é que vai ser as participações hoje? Olha, pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp, você já conhece, é o 996-433-827. 0, operadora 11, 996-433-827. Tem o telefone do ouvinte também, que você pode ligar e deixar a sua mensagem. É o 0800-979-5011. A Vera Lúcia está lá, administrando o WhatsApp e também atendendo a ligação, para que nós possamos aqui trazer participações. E já temos uma aqui, Deusa. A Josefa, da Vila Nilo, ela diz assim, Deusa, quando você fala se estamos aí colaborando, o que devemos fazer, a minha rua, a minha rua, ela tem algumas pessoas que têm o hábito de colocar o lixo no horário errado. Eu já conversei com eles e alguns atenderam, acharam que a minha atitude foi correta, já outros acharam que eu estou meio que fazendo o papel que não é meu. O que você me disse? Então, Josefa, eu acho maravilhoso que você alerte, que você lembre a pessoa, as pessoas, os seus vizinhos, de, entre aspas, seguir Jesus. Cuidar do ambiente, manter a rua limpa, etc, etc. Eu acho que você só tem que, de repente, atentar para a maneira como você pode ter falado com eles, entendeu? Porque, de repente, a gente vai com a melhor das boas intenções, e aí o jeito que a gente fala, a outra pessoa interpreta meio distorcido, e aí ela fica meio que de mal, e aí só de mal ela vai continuar poluindo a rua, entende? Então, assim, fica atenta agora. Independente do que elas vão fazer com o que você está fazendo, eu acho que você tem que continuar, sim, nessa linha de dar exemplo, né? Sabe, Josefa, eu estava lembrando com essa sua participação, eu estava lembrando que lá na rua da minha clínica, a minha clínica é numa casa, é uma casa de esquina, né? E aí tem um moço chamado Ricardo, e aí eu sempre digo que ele é um anjinho de luz. O Ricardo, ele, eu sempre observava o Ricardo andando com o cachorro dele assim na rua, catando lixo, ele andava de luvas, com um sacão assim do lado, e aí ele catava lixo. E aí uma vez eu o vi com um aguador, sabe? Um aguador, um regador. E aí colocando água nas árvores, assim, nas plantas da rua. Aí eu falei, gente, esse menino, será que ele é louco? Né? É um louco bom, mas... É que a gente não vê, não é comum isso, né? Então eu falei, Jesus, que será que esse menino... Aí eu me aproximei um dia dele e falei assim, moço, como que você chama? Ele falou, Ricardo, um sorriso bonito, né? Eu falei assim, escuta, por que que você fica aguando as plantas aí e catando os lixinhos da rua? Aí ele disse assim, é que eu nasci nessa rua. E o meu pai, esses abacateiros que a senhora tá vendo aqui na rua, foi meu pai que plantou, todos eles. E aí o meu pai me ensinava a cuidar da minha rua. Não jogar sujeira na rua. E quando a gente via alguma sujeira, meu pai falava, vamos catar? Vamos deixar a nossa rua bonita, limpinha? E aí o meu pai já faleceu, mas eu sigo fazendo o que meu pai ensinou. Olha que legal. Que sensacional. Que bacana. Então, você que tá aí, tá dando exemplo. Louco do bem, certamente. Pois é, um louco do bem. Muito bom, você que pegou o bom de andando. A gente tá falando de recrutamento e seleção. É isso aí, galera. Jesus estava recrutando os discípulos. Lá em Marcos, capítulo 2, versículo 14. A única diferença do recrutamento e seleção de Jesus é que a seleção vinha antes, não é? Sim. Aqui no planeta a gente recruta e depois seleciona. Jesus, quando ele veio, como tava tudo dominado já, ele já sabia quem eram os selecionados, né? Então, ele encontrou Levi, tipo, em linguagem de hoje, fazendo nada, tá ligado? E aí Jesus disse, segue-me. E Levi se levantou e o seguiu. E aí o convite é para cada um de nós. Onde você esteja fazendo o que você estiver fazendo. Você está seguindo Jesus? Olha só. Quando a gente fala de seguir Jesus, não é necessariamente para você sair por aí pregando. mais você seguir Jesus em atitudes, comportamentos, falas, posturas. E hoje, aqui na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, nós estamos vibrando pelo planeta. É um dia especial. Todas as vibrações voltadas para o meio ambiente, para os animais, para as plantas, para tudo que faz parte do nosso planeta. Seguir Jesus é conservar o meio ambiente. Seguir Jesus é fazer com o meio ambiente aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, não é? E aí, eu estava aqui pensando, lembrando de como que é isso de seguir Jesus, né? Em que momento da vida Jesus está chamando a gente. E aí eu lembrei, Guilmar, semana passada, tocaram a campainha lá da clínica. E eu estava atendendo e eu não costumo atender em hora quebrada, tipo nove e meia, dez e meia. Não, eu sempre atendo hora cheia, né? Nove, dez, onze. E aí eu estava atendendo e a campainha tocou e eu pensei, credo, quem será, né? Bem no meio da sessão, pedi licença e fui atender a porta. E aí era um moço entregando uma poltrona. Aí ele virou e disse, vim entregar a sua poltrona. Aí eu disse assim, moço, eu não pedi nenhuma poltrona. Ele disse, pediu sim. Olha aqui, confira aqui. Aí eu peguei o papel e conferi. E estava lá, tudo bonitinho, endereço, meu nome, tudo certo. Aí eu olhei, olhei para o logo da empresa. Aí eu lembrei, eu falei, ah tá, moço. Eu pedi uma poltrona, eu comprei uma poltrona. Vocês entregaram. A poltrona estava com defeito e eu reivindiquei a troca. Sim. Mas vocês já fizeram a troca. Eu já estou com a poltrona consertada, nova. Vocês já trocaram. Aí ele disse assim, ah, ixi. Olha, a senhora não é a primeira que acontece isso. Eita, pessoal bagunceiro, viu? Eita, pessoal desorganizado, esse pessoal onde eu trabalho, viu? Olha só, várias vezes já me mandaram entregar. Olha só, eu se eu fosse a senhora, eu pegava a poltrona e já ficava com ela. Porque eles são tão desorganizados que eles nem vão perceber, viu dona? Quer ficar com a poltrona? E aí eu ouvi Jesus lá no bastidor, dizendo, segue-me. E aí eu disse pra ele, não moço, o que é certo é certo. A poltrona que eu comprei já está comigo. Então, eu escolhi seguir Jesus. Graças a Deus. E aí? E são tantas as oportunidades pra gente. São tantas. Todo dia. Toda hora. O tempo todo. Toda hora. O tempo todo. E aí? Você está acordando agora, é isso? Está querendo se ligar, entender o que está rolando, é isso? Então, olha só. O nosso versículo de hoje. Hoje, 3 de junho, é isso? Isso. 3 de junho. Gente! Daqui a pouco, festa junina, né? Coisa boa. Eu recebi um WhatsApp, um áudio, né? No WhatsApp, dizendo assim, meus queridos confrades, não quero preocupar vocês, nem criar nenhum tipo de problema, mas eu só quero avisar que a partir de hoje, né? Que foi dia 1º. A partir de hoje, no Brasil inteiro, vai ter isso. Aí, uma setinha apontando e um áudio, né? Quando eu cliquei no áudio, é uma safona. Que delícia! Eu adoro o milho verde, né? Muito bom. Quentão. Quentão. Paçoca. Não, quentão não. Eu gosto de vinho quente. É. Que é aqueles que tem as maçãzinhas, as frutinhas. As frutas. Nossa, bom demais. Gostoso. Tem participação. Arroz doce. Também. Canjica. É. Pamonha. Segue Jesus, hein? Vamos seguindo. Se for pra festa junina, hein? Ai, ai, ai. Olha, quem mandou mensagem foi a Vânia de Guarulhos. Bom dia, passando pra parabenizar este programa que me inspira nesta jornada. Gratidão, Deus, a Vânia de Guarulhos. Obrigada, Vânia. Beijo no seu coração. Ontem eu estive aqui em Guarulhos, fazendo um seminário lá no Leal. O seminário era se conhecer para acolher. Foi bom demais. Tinha bolinho de chuva. Essa parte é boa. Boa demais. Tinha bolinho de chuva e tinha bastante gente bem bacana. Foi bem legal. Um beijo, Magi. Um beijo, Zé. Vocês são tudo de bom. Olha, a Veridiana também passou pra mandar um abraço. Diz que está na escuta. Obrigada, Veridiana, pelo carinho. Quem mandou mensagem lá de Pouso Alegre, Minas Gerais, foi a Fátima Mendes, dizendo assim, esforçando-me pra seguir a Jesus. Mas seguindo também vocês, maravilhosas, que nos evangelizam todas as segundas-feiras. A Fátima Mendes, lá de Pouso Alegre, Minas Gerais. Eita, Pouso Alegre. Pouso Alegre é a cidade da Bia, minha amiga querida, Bia Antunes. Eu já passei aí em Pouso Alegre, viu, Fátima? Quando você quiser me chamar pra dar palestra por aí, eu vou. Eu passo aí por perto de vez em quando, quando eu vou pra essas bandas aí. Eu tenho um circuito de palestras agendados aí na região de vocês, acho que em setembro. Maravilha. E a gente vai passar por aí. Seguindo Jesus, né? É, isso mesmo. Olha, a Dalci Biscaro, lá de São Simão, ela diz assim, pra Deus, a Guilmar, bom dia, primas amadas. Ela que é prima do Silvio, mas é nossa prima também. Ela diz, quanto ensinamento e doçura. Confesso, ainda sou assassina de baratas, formigas, perolongos. Porém, as lagartixas são umas fofuras. Ah, não. Credo. Ai, que medo. Não quero. Ela diz, ainda vou melhorar. Obrigada, Dalci, pelo seu carinho, pela sua participação. Quem mandou mensagem também foi o senhor Mendonça, da, deixa eu ver daqui da onde, de Salvador. Senhor Mendonça de Salvador, ele diz assim, Deusa, quando nós falamos em seguir Jesus, os seus preceitos, os seus ensinamentos, diz aí como fazer isso, porque não é nada fácil. Ah, então, seu Mendonça, axé pro senhor, a Bahia é tudo de bom, né? Tem o Naum Castro, meu amigo querido, do Porto da Alegria, que é um centro espírita maravilhoso, seguindo Jesus. Seu Mendonça, seguir Jesus é que a gente associa com evoluir logo e ser espírito perfeito logo, logo, não necessariamente, entendeu? Todo dia, não sei se o senhor estava aí já na escuta, quando eu dei o exemplo da poltrona, todo dia nós somos chamados a seguir Jesus. E hoje, aqui na TV Mundo Maior, na rádio Boa Nova, nós estamos num dia especial, vibrando pelo meio ambiente. Então, olha só, seu Mendonça, vamos pensar, como que seria seguir Jesus no quesito contribuir com o meio ambiente? Certa vez, eu encontrei uma amiga, ela é PhD, ela tem doutorado na nossa área, que é a área psicologia, encontrei ela num congresso, no complexo ali da Rebouças, no hospital das clínicas. E aí, encontrei essa colega no banheiro, eu tinha ido no banheiro e encontrei, nossa, fiquei tão feliz, né? Oi, fulana, tudo bem? Como é que vai? Ela é PhD, então, intelectualmente, ela é uma mulher bem preparada, tem todo um esteio aí, intelectual, pra contribuir com o planeta, com a evolução humana, ok? Então, o que a gente espera de uma pessoa assim? A gente espera um comportamento condizente com essa bagagem, né? Será que ela tá seguindo Jesus? E aí, a gente começou a conversar. Eu tinha lavado a mão e eu tava de pé. E aí, ela tava lavando a mão, conversando comigo, e a torneira ligada, a água indo embora. A água é um bem do nosso planeta, é uma bênção de Deus nas nossas vidas, que se nós não cuidarmos, nós vamos ficar sem água, ok? E junto com a água que tava indo embora, ela começou a puxar as toalhinhas de papel. E eu contei, seu Mendonça, você tá sentado? Olha só, eu contei seis toalhinhas. Olha só. Duas já é suficiente. E eu tenho descoberto que uma já resolve. Porque é, nosso planeta é tropical. Aliás, nosso país é tropical, né? O senhor que tá aí na Bahia, que o diga. Então, uma toalhinha já secou, gente. Aquele molhadinho que fica, o ventinho vai secando. Então, veja. Ela não estava contribuindo com o nosso planeta. Então, ela não tá seguindo Jesus. Naquele congresso, que era um congresso que abrangia a questão da espiritualidade. Olha que coisa. Porque o senhor pode falar assim, ah, Deusa, mas ela tava lá estudando, ela não tava... Nada de Deus, de Jesus. Tava, seu Mendonça. Pior que tava, viu? Então, era um congresso que era da área da saúde, mas que nós fazíamos uma conexão com a espiritualidade. Então, nós somos chamados a seguir Jesus todo dia. Seu Mendonça, o senhor tem sobrinhos? O senhor tem netos? O senhor tem amigos? O senhor tem vizinhos? Então, todo dia o senhor é chamado a seguir Jesus, convivendo com essas pessoas. Que tipo de exemplo o senhor tem dado? Que tipo de palavra o senhor tem compartilhado com essas pessoas? Quando o seu irmão chega pro senhor e fala assim, eita mundinho, ô Brasilzinho, o que que o senhor responde pra ele? O senhor segue Jesus, incitando essa pessoa a ser mais esperançosa? A confiar em Deus e apostar na lei do progresso? Ou o senhor embarca na dela, dizendo, é verdade, esse país não tem jeito? Entendeu? Seguir Jesus é isso. Todo dia, o tempo todo. Maravilha. Ora, quem está nos ouvindo pela primeira vez, Deusa, quem está acompanhando o programa pela primeira vez, é a Lolita do bairro da Penha e diz, bom dia. Bom dia, Lolita. Bom dia sempre, viu? Quem está conosco também mandou mensagem aqui, olha, Deusinha, há três semanas me programando pra te ver amanhã no Fonte Viva, quase sem dormir de tanta ansiedade. A Rita de Guarulhos, você vai vir pro Fonte Viva? Rita, que legal. Fonte Viva é amanhã que eu vou lá. Aliás, eu preciso ver com a Terezinha, porque eu acho que eu não combinei tema nenhum. Preciso pensar no que que eu vou conversar com vocês amanhã. Um beijo no seu coração. A outra mensagem, bom dia, um grande abraço a vocês que fazem a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova. Deus abençoa, Deus abençoe, é aqui do litoral do Piauí. Oba! Que bacana! Parnaíba, Praia de Atalaia. Que legal, menina! Eu sou do Piauí. Eu sou de Piripiri. É, então, que legal. Parnaíba, onde meu pai trabalhava. O meu pai, ele era detetive, né? Ele ficava trabalhando, desvendando os casos no Piauí. Ó, que bacana. E eu brinco pro pessoal que o Piauí fica na França, tá ligado? Piauí, tem que fazer biquíni. E aí, o meu pai, ele, lá em Parnaíba, de vez em quando alagava. Não sei se ainda alaga. Como que é o nome dela aí? Então, não mandou o nome, só mandou a mensagem. Depois, manda seu nome pra gente. Só colocou bom dia, um grande abraço. Aqui de Parnaíba. Eita, Piauí, Piauí, terra querida. Manda seu nome pra gente aqui. Terra do sol do Equador, pertencente à nossa vida. Nosso sonho, nosso amor, as águas do Parnaíba. Rio abaixo, rio arriba. Não desliga o rádio, hein? Em nome de Jesus. Então, menina, o papai falava assim, olha. Quando a gente tava se achando, a gente tava lá, sabe, criança, brincando? Ah, eu tenho, você não tem, eu que sei, você que não sabe. Aí, meu pai olhava pra gente. A gente não entendia nada, né? Só agora que a ficha foi cair. Meu pai olhava pra gente e falava assim, menina, para com isso, que o maior prédio de Parnaíba caiu. Porque lá alagava muito, sabe? Aí alagou uma vez e o prédio, o maior prédio que tinha, né? Que as pessoas falavam, ah, onde que seu pai trabalha? Eu falava, trabalha em Parnaíba. Até prédio tem. E meu pai falou, para, menina, que o maior prédio de Parnaíba caiu. E aí eu nunca entendi. Depois que eu cresci, foi tipo, menos, né? Para de se achar. Ah, que legal. Olha, lá de Parnaíba, Piauí, agora nós vamos para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela diz assim, gurias, aqui a Karine, de Porto Alegre. Minha dificuldade em contribuir com o meio ambiente é eliminar as coisas, objetos, roupas, que eu não uso mais e estão em casa. Ela coloca, nossa senhora, arrumar o roupeiro me dá um nervoso, mas estou trabalhando isso em mim. Para doar o que eu não uso mais e jogar fora o que está estragado ou quebrado. A Karine. Karine de Deus. Isso é apego, menina. Vamos trabalhar. Olha só, Karine. Existe uma lei que nós chamamos de lei da prosperidade. Olha só, você disse, você usou aí um termo, eu não sei se você pensa assim, mas já que você usou o termo, vamos pensar juntas. Você disse que tem dificuldade em eliminar. Karine, Lavazier já dizia que na terra nada se cria, tudo se transforma. Então, na hora que você for separar as coisas para doar, lembre, você não está eliminando, você está compartilhando. Você está dizendo sim para a lei da prosperidade. E aí, na hora que você estiver descartando algo que vai ser útil para alguém que tem menos que você, naquele quesito, então você deve vibrar gratidão, aquelas peças de roupa, aquele sapato, aquele eletrodoméstico, você vai doar, dizendo para aquela coisa, que é uma matéria, mas que ela vai ficar impregnada da sua energia, dizendo para aquela matéria, muito obrigada por você ter me servido durante esse período, e agora você vai servir para alguém, e eu estou muito feliz por isso. E junto com isso, você vai dizer para você mesma que você está abrindo um espaço na sua vida para o novo. Faz isso, Karine, vai dar certo. Você vai ver. E com dinheiro também, hein, menina? Com dinheiro também. Você pensa, estou doando, contribuindo com fulano, com esse valor, e eu estou grata por poder contribuir e abrindo espaço para que venha mais na minha vida. Entendeu? Faz isso, vai treinando que dá certo. Você vai ver que você vai sentir uma sensação boa de compartilhar. Quem compartilha nunca fica sem, entendeu? É diferente de quando você divide. Tem gente que fala assim, eu estou dividindo as coisas. Jesus nunca dividiu coisa nenhuma, ele compartilhou. E quando ele compartilhou, ele multiplicou. Lembra dos peixes e dos pães? É, Jesus fazia maravilhas. E nós podemos fazer igual a ele. Escuta, e você que está aí, que não está entendendo coisa nenhuma? A gente está falando do capítulo 2 de Marcos, versículo 14, quando Jesus diz assim, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E aí, você tem seguido Jesus na sua vida? Em atitudes, palavras, comportamentos, posturas? Você está seguindo Jesus? Está fazendo para o outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse? E hoje aqui na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, o que a gente está fazendo mesmo, Guilmar? Um especial Espiritismo vibrando pelo meio ambiente. Porque dia 5, próxima quarta-feira, é o dia em que se comemora o Dia do Meio Ambiente. É o dia do aniversário do meu filho, 26 anos. Oh, parabéns, Rafael. O meu bebê, ah, meu pai, celestial. É o meu caçula. Bacana demais. Dia do Meio Ambiente também é aniversário do? Do Paulo Estevam Samu. Olha, não é pouca coisa. Paulo Estevam Samu. Paulo Estevam por causa de Paulo, o apóstolo. Apóstolo. Que bacana. E de Estevam I, o primeiro macho do cristianismo. Tem gente na linha. Tem gente na linha? Sensacional. Quem está aí para falar conosco no Psicoevangelizando desta segunda-feira, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Qual o seu nome? Meu nome é Inês. Eu sou aqui da Praça Oito, aqui em Itabuão, de Guarulhos. Oh, maravilha. Diga lá, Inês. É Itabuão. Então, sobre o meio ambiente, né, essa ouvinte que falou que ela tem dificuldade de... Eu aqui em casa, a gente tem o costume de tudo que a gente não usa mais, tudo limpinho, arrumadinho as roupas, eu dou tudo para o Bezerra aqui do Vila Barros. A gente doa para eles, né, então tudo limpinho, arrumadinho. E a gente tem dificuldade aqui de... Porque as pessoas não passam na rua para pegar, só pegam assim, papelão ou garrafa prática. O resto, a gente não tem para onde doar, porque a gente não tem quem pega. Então é difícil a gente fazer a reciclagem, né, de tudo. Eu lavo assim as caixinhas de leite, eu lavo tudo, essas coisas eu lavo, deixa tudo limpinho. Mas não tem quem pega, porque os catadores aqui não pegam, só pegam caixa de papelão ou garrafa plástica. Então fica difícil da gente fazer a reciclagem, né. Então tudo que a gente tem aqui em casa, a gente doa para o Bezerra aqui do Vila Barros. Mas eu dou assim roupas que estão em bom estado, tudo limpinho, passadinha, porque eu acho que quem vai receber é com amor. Então tudo que eu junto, eu junto com amor e carinho, eu não montou nada na minha casa. Tudo que eu tenho assim, que a gente não precisa mais, então a gente doa para o Bezerra, né. Então é isso que eu queria falar. Muito obrigada, Inês, pelo seu depoimento e pela sua ação aí em prol das pessoas. Obrigada. Gratidão, querida. Obrigada. Fica com Deus, viu? Com Deus também. Um abraço. Um beijo, Inês, e parabéns para você, né, porque mesmo não tendo o serviço de reciclagem, você se propõe a fazer a sua parte. Isso é maravilhoso, viu, Inês? Isso é seguir Jesus, né? Você vai fazer a sua parte. O que os outros estão fazendo é problema dos outros. E você pode, inclusive, se informar como é que faz junto à prefeitura para pedir, né, esse serviço de coleta seletiva no seu bairro, na sua rua, né? Se informa aí, menina. E vamos seguir Jesus. É isso aí, Deusa, tem uma participação aqui do Jonas, o Jonas que é de São Sebastião, litoral de São Paulo. Ele diz assim, Deusa, ótimo dia para você, reflexão importante. Obrigada, Jonas, beijo no seu coração. Mas como seguir Jesus tendo aí um desafio grande com o filho envolvido com drogas? Então, Jonas, do ponto de vista psicológico, a gente precisa tentar entender que papel é esse que a droga faz na vida do seu filho. Aliás, Jonas, do espírito imortal que está seu filho, entendeu? Isso é muito importante você ter em mente. Seguir Jesus é direcionar esses espíritos sabendo que eles são individualidades. Pode ser que eles não façam o que nós estamos ensinando neste momento, mas a semente tem que ficar. Eu acho que o mais importante, Jonas, é você dizer para o seu filho que você o ama e que você desaprova o que ele está fazendo. Não a ele, você desaprova o que ele está fazendo, o comportamento dele. Buscar ajuda, uma boa psicoterapia para descobrir que espaço é esse que a droga preenche na vida dele. Buscar uma assistência espiritual também, porque na hora que a pessoa está com algum tipo de dependência, ela abre uma porta bem grande para entrar, estabelecer sintonia com irmãos nossos, que estão também, que desencarnaram em condições de perdição, digamos assim, no mundo das drogas. Então, tudo isso, esse apoio, essa assistência, esse ajudá-lo a encontrar o próprio caminho é seguir Jesus, entendeu? E seguir Jesus também, descobrindo a sua limitação, não é? Você vai até onde você consegue e o resto é com o Espírito imortal que está seu filho. Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, no parágrafo 16, Os Espíritos dizem que depois que você fez tudo para ajudar e para conduzir o seu filho, se ele tomar rumos diferentes, você deve lamentar porque você o ama, mas na sua consciência você deve estar tranquilo porque você fez a sua parte. Entendeu, Jonas? Um abraço, um beijo no seu coração e que você continue se inspirando a seguir Jesus. Olha, quem mandou mensagem aqui foi a Zilda de Guarulhos, dizendo assim, Abençoado dia, meninas, eu sigo Jesus separando o lixo e guardando os vidros em segurança. Beijos para você. Eita, obrigada. E o João Narciso, ele diz assim, João Narciso da Rocha, eu pego pela parabólica, Deus, e não alaga mais aqui, viu? Opa! Você precisa voltar aqui em Parnaíba. É o João Narciso, ele diz, quando vocês voltam a transmitir pelo Face, em breve, estamos aí realizando alguns ajustes técnicos com uma nova operadora e daqui a pouquinho de volta pelo Face. Ele diz ainda, onde não há respeito pelo ser humano, dificilmente haverá cuidados com a natureza e o meio ambiente. nosso querido ouvinte aqui, o João Narciso, lá de Parnaíba. Legal, João! Você está aí na terrinha, Deus abençoe você e a sua vida. E vamos seguir Jesus, né, dando o nosso exemplo. Esse menino lá da minha rua, Ricardo. Aliás, quando eu vê-lo, eu vou falar, Ricardo, eu falei de você na televisão! Que bacana! Dois minutinhos para você fechar aí o programa. Alô, você que está aí. A gente está chegando no final de mais um Psico Evangelizando. Você fez as suas reflexões? Você tem seguido Jesus? Então, hoje aqui nós falamos do capítulo 2, do versículo 14 de Marcos, Quando Jesus diz, segue-me, e Mateus se levantou e o seguiu. E você, tem seguido Jesus nas palavras, nas atitudes, nas posturas, nos comportamentos? Você tem seguido Jesus na tentativa de pensar, emitindo novos campos eletromagnéticos que colaboram para que o planeta seja melhor? Você tem seguido Jesus vibrando pelas pessoas que você sabe que ainda estão desorientadas? Você tem seguido Jesus tentando participar nas redes sociais de uma forma que colabore com a evolução do planeta? E hoje, aqui na TV Mundo Maior, nós estamos vibrando pelo meio ambiente. Você tem seguido Jesus no que diz respeito à conservação do planeta? É isso aí. Vamos seguir Jesus. E que Ele nos abençoe hoje e sempre. Um beijo, Guilherme. Obrigada. Vou mandar um beijo para o Sérgio Souto Maior, que está lá em Recife assistindo, e diz que aqui trazemos assuntos tão profundos. Deusa, quando você vai lá para Recife, dá uma olhadinha na agenda. Deusa Samu.com.br. Mas eu acho que eu não vou, viu? Você tem que me chamar. Dá meu contato aí para o povo dos centros, e aí eles fazem o convite em deusasamu.com.br e eu vou. Maravilha. Até a próxima semana, Deusa. Beijo no coração. Até o Jornal Nova Era, se fica mais um pouquinho. É verdade, eu fico. Tamo junto. Até. Até a próxima semana. Você ouviu Psyco Evangelizando. Psyco Evangelizando.